Vai pra casa do caralho Aqui é batalha do metrô No tempo, começa no horário Que votou no Bolsonaro Vai pra casa do caralho E vem no ou Mata ele caralho Cê metrô caralho Pou 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 Rá Pou 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 Esse cara mano agora aqui na minha frente Já é conhecido como tal que é Oliveira Já matei toda segunda, terça e até sexta Feira Falo é nada porque nó vem a rima Nó não vem pra brincadeira Pode ter certeza que minha rima Sou igual uma rasteira Mas não quero te dar rasteira Porque não sou esse tipo de gente Sou MC, eu sou agente Já você é um indigente Faz o seguinte meu mano Porque minha rima nó vem com um combatente Quando você sentir o baque Pode ter certeza que acaba seus dentes Você quer me chamar até de indigente Mas nesse freestyle você é um animal E eu vou te explicar que não tem filme Não tem vantagem de ser invisível no social Cê tá ligado que é na moral E eu tô explicando Como que se encaixa no beat E cê tá ligado que eu vou Mudar essa city Porque a rima não tem um limite Mas você tá falando que eu sou conhecido como Oliveira Isso é até verdade Eu morri na sexta-feira Mas eu não tô mostrando a rima Que não tem capacidade Sexta-feira eu realmente Falei no metrô Eu cheguei e eu morri por isso Só que sexta-feira eu aprendi diferente Tentar viver por meu movimento é bem mais difícil As vezes ser invisível no social pode ser uma vantagem Porque meu parceiro você só é visto Também é lembrado É visto é sacanagem Os cara mano olha até com é maldade Então meu mano faça o que é o seguinte Seja invisível mas não pega a passagem Porque se você perder meu parceiro não é vinte O problema não é ser invisível Cê sabe que agora eu mantei a vivência E toda vez que eu tô fazendo freestyle Eu não tô ligando apenas pra aparência Mas você tá ligado que eu faço rap Eu tô demonstrando minha essência Eu quero que você nunca seja um cara invisível Mas aqui na batalha tenta manter a transparência Caralho Tu tá ligado meu parceiro na rima ou sussurro Tu também poderia tentar manter a transparência Só que esquece que não é transparente carinho de burro Então faz o seguinte meu mano Esse cara parceiro agora eu tô espancando Ele é um MC ou ele é um ser humano? Eu acho que não Isso aqui é um engano Não, não, não Você é cuzão E o seu rap não tem nível E de dado sabe errado Você nunca vai ser o que você come Você bebeu água mas você não ficou invisível E então Cê tá ligado que No freestyle eu vou falar Hoje é sexta-feira De manhã eu tava na escola Sai da frente pra eu poder copiar Mas a água não é invisível Tem um coro Mas pra ganhar você meu mano Eu falei claro Esse cara mano Vem com a zima que é poro Tá ligado mano Que eu mando uns versos raros Com certeza mano Não é água Pode crer Agora meu mano Eu mato que é você Água invisível Mano olha o nível Parece que nunca vi o Rio Tietê Mano Cê tomou no cu Aí cê vai ver Que a cor do mar Realmente ela não é azul Cê falou que é claro No freestyle agora eu disparo E você perdeu de dois a zero Não é claro Mas você não é cloro Cê tomou cloroquina E não foi contra o clero Barulho pra botar Tem mais gente aqui hein mano Vou pedir de novo hein Barulho pra botar Começando por quem terminou Que acha que meu mano Oliveira Foi espereir o barulho E mão pra cima Clutch 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 Olizeira Olizeira Está dando mais um pouquinho Clutch mano É isso Clutch primeiro round Quem volta é Eu Oliveira volta Cola mais pra cá Cola mais pra cá Cola mais pra cá E aí galerinha Só vou pedir uma coisa Quem vem pra assistir A batalha assiste Quem vem pra conversar Vai pra longe Já vem gerar com a mão pra cima Vai botar a mão e o Moto Moto vai te chamar Vai Espera a mão pra cima aí cara Mota o Moto Tem os que é correria Outros que sugar o có e o bumbebe Não morre E o bumbebe Não morre E tem os que é correria Outros que sugar o có e o bumbebe Não morre E o bumbebe Não morre E vem no ô Mata ele carai Mata ele carai Cê me entrou carai Cê me entrou carai Pou 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 Ura Mas a gente vem que vem Tipo o castelozinho ruína Porque eu tô mostrando Que agora é a defesa Porque eu tô demonstrando a tristeza E eu tô indo contra a nobreza E o flow tá já No meu esquema tático Cê tá ligado Cê tinha o impacto Sobe o pacto de sangue Que eu tenho com esse freestyle Cê não acha em outro lugar Isso é muito fácil É ágil De você pensar De você falar Que o bumbebe Não vai morrer Só que o bumbebe Continua tendo a ver E isso vai depender De mim e de você Cê tá ligado Que eu tô fazendo O freestyle de improvisação Essa é a sessão Porque eu tô trazendo as coisas novas Mas é importante Cê manter a tradição É importante Cê manter a tradição Esse cara mano O próprio que é cuzão Fez um pacto de sangue Mano É só bang Mas tá ligado O pacto só funciona Que o que é sendo bom Então faz o seguinte mano Esse cara parceiro Vem com a zima Que é muito manjada Faz aqui camarada Tá comendo chubê Tá começando chubê Olha a rina improvisada Caindo na cara Esse é misto que não se prepara Tá ligado mano Esse é a parda Esse cara mano Hoje toma é porrada Igual hoje vai terminar É a tua parada Cê não posso ajudar Mesmo assim Que graça Vai 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 Só levanta Só levanta Bora bora Pé e marcha Agitem, agitem, agitem Agitem, agitem, agitem A gente que é que o Nera Ney Só se fode Bate esse cara no Detroit Ale um espaço Licença e tropia O número é mais importante Que a saúde de vocês Recurecência por licença Com licença, com licença Melhores momentos, letra E começa a época Batalha da Parada Batalha da Parada A Parada da Parada A Parada pela Batada Ei, ei, se liga galera Vou pedir, mano, só Aqui, mano, é foda, tá ligado Eu acho que não vai chover forte, tá ligado Se parar de chover, não volta pra lá Mas, mano, aqui é foda que qualquer conversinha Atrapalha, tá ligado, velho Então, quem quiser, mano, ficar aqui E agora, sabendo que qualquer conversinha atrapalha E se você ficar atrapalhando, vai dar uma treta Sai fora, mano, tá ligado Agora, quem quiser ficar aqui, ficar de boa É isso, mano, vamos respeitar o bagulho Vai voltar o round aí, vocês estão de acordo? É isso Nem se não tivesse Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima, todo mundo aí, vai É o pé que vai com fogo, hein A melhor vai pra você sair com o cara Agita, parque No pior dia da minha vida Eu vim pro Metro Rima Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar No pior dia da minha vida Eu vim pro Metro Rima Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O melhor dia aqui no metrô Pra mim não foi a seletiva Porque eu parei pra ver Que o melhor e o pior dia É tudo questão de perspectiva Porque um dia que há uma seletiva Que é importante pra ir no nacional Talvez não seja o dia Que você me sentiu bem E fez a rima sempre caixando no instrumental Porque eu vejo que isso aqui Sempre tá valendo tudo Mesmo quando tá valendo nada Mesmo quando a gente tá mostrando conteúdo Mesmo quando a gente salva toda essa quebrada Você tá ligado? Eu falo peço com tudo E a minha rima é sempre improvisada E muitos tentaram me calar Não fiquem mudo Porque quem se cala nunca faz nada Nunca faz nada e fala tudo Então tá ligado? Não é conteúdo Que esse cara fala Mano, cê é adubo Tu pode crer Vai tomando o cu meu mano Eu vou ter que falar Na rima é o algão underground Porque meu parceiro Melhor dia da batalha Falando quando ganha o meu primeiro round E a minha primeira travada também que foi agora Nossa, eu tô feliz Agora parceiro, esse cara vai tomar rassurro Com certeza no final da noite pede bicho Mas você é cuzão Com certeza mano, essa equipe é a sessão Então vai vir em dobro o meu irmão Já lançaram o bisão? Já lançaram o bisão Tamo na parada, então já lançaram o busão Mas cê sabe que aqui eu tô na sessão Faço o freestyle e eu passo a visão Mas tudo bem Tá de boa Eu tô aqui no freestyle O problema não é isso Cê tem que pensar Que a edição importa em cada detalhe Cada detalhe mano Esse cara tá tirando Mas também importa cada detalhe Meu mano Quando na batalha tá acontecendo E cê não tá nem conversando Mano, você tá tirando Mano Com certeza esse cara não tá É Matando Olha Que é a rima que tá ressurgindo Olha aqui A rima que tá é dormindo Muito pelo contrário otário Cê tá ligado? Eu nunca tava conversando Lembra que cê falou Que eu falava tudo É porque eu tava apresentando Você tá ligado? E eu vou falar No freestyle eu vou te matar Mas Eu vou aqui apresentar Esse é o mal dos caras que apresentam Eles acham que é muito foda Mas é um boçal É o apresentador Que corta o apresentador principal Tá ligado meu parceiro A rima que não arrasta Eu matando esse cara Com uma faca e ele gritando Não me corta e desgraça Na moral Nesse freestyle você se fode Aí cê foi em Boca Então não pode cortar o apresentador principal Mas o emite principal pode? Na moral Eu vou dizer Você vai perder A chuva mandou bem mais rima do que você Tá ligado meu parceiro Eu vou ter que ir mandando agora Não sou nem mito Realmente eu vou mandar a punch Em vez dele gritar Ele vai fazer assim como grito Olha a chuvinha tá caindo Olha esse cara regredindo Olha mano ele tá fluindo Acho que não mano Eu corto esse MC principal Porque é principiante que tá caindo Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando por quem terminou Que acha que o clutch foi espereu Barulho mão pra cima Oliveira Oliveira Clutch Muito barulho pra Oliveira Boa